Bom dia pessoal, hoje nós estamos indo no encontro de carros antigos, mas da Chevrolet Hoje não é VW, hoje não vai ter Kombi, não vai ter Fusca, mas tem Opala, tem carros da Chevrolet, é numa concessionária, se eu não me engano é Pé-Dragon Chevrolet, é aqui no Colorado, na subida do Colorado aqui em Brasília, então daqui a pouco chegaremos por lá e vocês verão aí alguns carros antigos. Chegamos aqui na Chevrolet, Pé-Dragon, aqui no Taquari e olha, tem 2 fusquinhas aqui na frente, lindos, tem mais dois ali ó, viu? Chegamos aqui pessoal, tá cheio, tá muito bonito, tá muito legal nele. Gente, isso me traz muitas recordações da infância. Olha que coisa linda, placa preta cara, olha isso, eu adoro, diz aí o que vocês acham? A gente pintar com o bivanejo dessa cor, olha só, toda dourada, vai ficar linda. Olha só, olha só, olha só, olha só. E aí, o que é isso? Esse capizinho O prato lindo, hein? Olha só esse motor 3, 2, 500 Original É Ae 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 Nossa, olha esse marrom Clube do Opala do DF Que carro lindo, gente Olha esse teto Olha esses bancos Ae 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 Boa noite. Ai gente, olha a cor desse Opala Que coisa linda Oh, para de babar no motor do carro Olha esse volante Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha só os bancos nesse carro Muito macio Olha isso 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 Olha isso